Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre os segredos do número 7070, e a numerologia dos anjos. Desfrutem! Os números aparecem em muitos lugares trazendo mensagens deixadas pelos anjos e o universo. Se você anda vendo o número 7070 constantemente, entenda o que ele representa em sua vida logo mais nesse vídeo. O número 7070, sendo muito místico e espiritual, revelando boa sorte e plenitude espiritual. Mostra que você está no caminho certo, que você será recompensado mais tarde, e colherá bons frutos. Por isso, aproveite as oportunidades e caminhe em direção à elevação espiritual. O número 7070, pode revelar, muito mais coisas que falam diretamente para cada pessoa e para cada problema específico, Por isso, entenda mais o que esse número misterioso pode te mostrar. Numerologia dos anjos. Diferentes formas de encontrar o 7070. O número 7070, pode ser encontrado de diversas formas, no meio dos números telefônicos, no dinheiro, 70 reais, 70 centavos, ou 707 reais, em placas de casas, de carros e outros lugares. Mas você deve estar se perguntando, por que acontece isso? A numerologia dos anjos explica. Basicamente, os anjos querem se comunicar com você. Os anjos mandam esses números para passar mensagens sobre a vida e para te guiarem para um caminho melhor no futuro. Significado do número 7070. O número 7070, aparece para você trazendo energias de sabedoria, sorte, plenitude e elevação espiritual. Mostra que você está no caminho certo e que seus anjos se incentivam a colocar aqueles objetivos que estão apenas em sua mente em ação. Os anjos mostram que você está inclinado com seu propósito de vida, continue seu trabalho e mantenha a chama da positividade acesa. Você vai ser recompensado mais tarde, por todo o seu trabalho duro, seus esforços e seus sacrifícios. O número 7070, mostra que você está realizando um trabalho muito bom, que merece ser encorajado. Que suas escolhas positivas na vida, não vão apenas ajudar você a ter uma vida mais próspera, mas ajudar os outros também. Ele mostra, que tem um mundo lá fora, a ser explorado. Vivencie coisas, aproveite as oportunidades, e caminhe em direção à elevação espiritual. Tente conhecer principalmente, mais sobre espiritualidade, por meio da meditação e oração. Ele mostra que você tem muitas qualidades intelectuais e físicas, mas precisa se atentar para desenvolver as espirituais também. Mantendo esse lado mais aceso, você vai conseguir visualizar melhor seus projetos do futuro, quais são seus próximos passos e como viver a vida de uma forma mais plena. Além de começar sua jornada espiritual, o número 7070, mostra que muitas coisas boas estão a caminho de sua vida. Ouça seus instintos, e seja você mesmo para conseguir viver em paz. Você só colherá frutos bons ao procurar orientação superior. Base do número 7070. Tendo como base os números 7 e 0. Começando pelo número 7, que vai trazer energias de sabedoria interior, existência, espiritualidade, sorte, persistência, conhecimento, dignidade, despertar espiritual e propósito de vida. Ele pede para você viver novas experiências e buscar novos conhecimentos. O número 7 é muito místico, ligado muito à espiritualidade, encontrado em diversas coisas espirituais. Sendo vistos nos dias da semana, cores do arco-íris, pecados capitais, as maravilhas do mundo, as notas musicais e outros. Com as capacidades psíquicas aguçadas, a pessoa que vê o número 7, tem maior facilidade para entender os sentimentos das outras pessoas. Preza muito pela justiça das coisas, e se sente afetado com coisas más sendo feitas. Ele pode ser visto como muito exigente, sempre querendo tornar, suas coisas, e as dos outros bem feitas. O número 7, mostra que a pessoa gosta muito de ajudar os outros. Por isso, ajude sem exagero, para não se doar muito e faltar para si mesmo. Ele influencia muito você, a buscar reflexões sobre a vida, para assim poder tomar a direção certa. Busque a paz interior por meio da meditação, música e atividades que te tragam sossego. Tire um tempo para você mesmo, para se concentrar, busque um lugar sem distrações. Agora, falando sobre a outra base do número 7070, carregando energias de intuição, início, espiritualidade, essência do ser humano e caminho para a elevação superior. O número 0 vai simbolizar principalmente o início de uma jornada espiritual. Ele amplifica as energias dos números que estão perto, então toda a energia do 7 é intensificada. Ele é um número elevado que mostra um estado superior da consciência. Ele também nos lembra que todos temos potencial para chegar onde almejamos, ele influencia alcançar o grande. Esse número mostra que você deve encontrar as respostas para seus problemas dentro de você. A vibração do número 0 é inalcançável no nosso mundo material. Ele serve apenas como uma mensagem. Então, ele não influencia diretamente em nosso destino, mas serve para nos passar mensagens. Ele chega para nos mostrar que devemos elevar nosso campo espiritual e ouvir mais os ensinamentos da divindade para engrandecer nosso espírito. O 0 serve como um objetivo para atingirmos a plenitude e aspirar à santidade. Composição do número 7070. Sendo o resultado da soma dos componentes do número 7070. 7 mais 0 mais 7 mais 0 igual 14, somando 1 mais 4 igual 5. O número 5 ressoa energias de aventura, curiosidade, motivação, versatilidade, adaptabilidade, mudanças, liberdade, experiências, idealismo e exploração. O número 5 é muito ágil, resolve diversas situações de forma rápida. O número 5 vai te influenciar a procurar a liberdade na vida. A vivência de emoções e experiências. Por isso, procure aceitar e procurar mais coisas que te levam a vivenciar novas coisas na vida. Te influenciando com a liberdade, você vai encontrar mais oportunidades, porque elas estão muitas vezes lá fora, você precisa se movimentar e ter coragem para consegui-las. A pessoa que vê o número 5 pode estar buscando uma motivação para a vida, por isso que acumular experiências e conhecimento será bom para ela, trazendo a vivacidade em seu ser. Mas com toda essa ideia de movimento do número 5, tendo predileção por lugares abertos e coisas novas, pode vir a ansiedade, por isso cuidado para não transformar a influência desse número em uma coisa negativa, faça as coisas no tempo certo e com a segurança necessária. 7070, e o amor. O número 7070, influencia você a se dedicar mais ao seu parceiro, para ter momentos mais juntos e desfrutar um da companhia do outro. Para quem estiver esperando uma relação, o número 7070, mostra que logo mais você vai encontrar uma paixão nova. O romantismo está muito presente no número 7070, você tem tendência a se apaixonar rápido pelas pessoas, e querer uma relação amorosa. O número 7070, transparece sinceridade nas emoções. O número 7 gosta de ter intimidade e confiança com o parceiro. Por isso, tem que tomar cuidado para não se ver em uma relação muito idealizada e se machucar sentimentalmente. É muito ligado às coisas espirituais, por isso pode ser difícil de compreender o amor deles. Tem preferência por seus momentos sozinhos, mas gostam de balancear também com momentos de companhia. Essa foi a mensagem dos anjos para você que vê o número 7070. Obrigado por acompanhar mais um vídeo. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações opção todas para não perder nenhuma estreia, e curta o vídeo se essa mensagem foi para você. Até a próxima. Até a próxima.